Aqui tá rapaziada, tamo aqui ó, Rio Verdinho, azulão aqui ó, com meu amigo Ciro Caiaco total, bora pôr na régua A régua anda dá sorte moleque, essa régua trabalhou hoje Ó, 59, boca fechada, 59, chega pra cá, chega pra cá Ó, 59 de prancha Vamos lá Que negada, isso aqui é Rio Verdinho ó, o pessoal fala que não tem peixe Se preservar tem Ô meu compadre Aí moleque